Viegas crê que poderá indicar alguém ao paredão, se for, vou na família Lima, o papo entre Viegas e Caruso segue e o anjo da semana crê que poderá indicar alguém ao paredão. Caruso opina, se for eu e o Kaiser, vale a pena você por a família. Vamos fazer assim, se eu puder indicar, eu vou na família, e se for o lance do voto, vamos na Glace, fala Viegas, vamos pensar melhor, vamos arquitetar a parada, diz o publicitário.